Música Realizou-se no Conselho de Montalagre a 5ª edição do Troféu BTT Acácio da Silva. Uma iniciativa que juntou o Clube de Ciclismo de Montalagre, como o Museu do Barroso, Câmara Municipal de Montalagre e a Associação Regional de Ciclismo de Vila Real. Muitos foram os participantes em competição. Também as condições atmosféricas que fizeram sentir contribuíram para o sucesso que pautou esta edição. David Teixeira, a representação do município, felicitou todos os intervenientes que, de uma ou outra maneira, fazem com que o número de participantes venha a subir ano após ano. Mais uma vez, o Troféu Acácio da Silva afirma o nosso território, um território de montanha, um território onde o contacto com a natureza é privilegiado. E a toda a organização está de parabéns, quer os nossos técnicos do município, quer o Clube de BTT de Montalagre, porque souberam, durante todo o ano, promover esta prova. E este trabalho tem sucesso, se for um trabalho consistente, se for um trabalho com uma dinâmica durante o ano que faça, com que Montalagre se vá afirmando também nas outras provas. E, simplesmente, no mês de julho, esta prova já é uma prova inevitável de visitar e de fazer também um colorido diferente no concelho e, principalmente, aqui no Parque do Cávado, que é um sítio lindíssimo para que, em dias como hoje, toda esta gente que vem também acompanhar os atletas se possam concentrar e possam passar aqui um bom dia. A nossa reportagem ouviu alguns dos vencedores em diversos escalões da competição. Uns, presença habitual, outros participam pela primeira vez, mas a satisfação é generalizada. A mostrarem vontade de competir novamente nestas terras de Barroso. Correu bem, eu sei que tinha que arriscar um bocadinho, porque neste momento até sou o líder do Master 35, beneficiei do engano de um colega que estava na frente, adiantado, que deve ter falhado algum cruzamento. Arrisquei, tive a felicidade e aportei até ao fim. Tenho feito as taças todas do Regional de Bila Real, com muito agrado, porque eu gosto muito desta zona, dos Tras de Montes e, para mim, acho que aqui a zona beneficia de paisagens fabulosas e circuitos fabulosos para a prática de maratonas, que é com muito agrado que eu venho cá. O percurso estava bem escolhido. Sabia que a dificuldade estava no início. Os primeiros 20 quilómetros eram sempre a subir. A maior parte do acumulado era na subida e sabia que tinha que me manter ali junto dos mais fortes para depois arriscar na parte final. Foi o que aconteceu e sorteou e feito e fui feliz. O percurso duro, o acumulado não era fácil. O percurso em si também não era fácil. Mas foi muito bom. Há situações ali em que há muita lama e mesmo destidas muito técnicas, mas a ultrapassação devia ser muito bom. É chegar ao fim, deixar os filhos em casa para vir sofrer, que é mesmo isso, nós vimos sofrer para isto. Mas temos um apoio muito bom. Uma equipa, um marido que também participa, uma equipa muito boa que nos apoia. E no fim de tudo, as mulheres andarmos no mundo dos homens, temos que vencer qualquer coisa, não é? Muito bom, fico muito contente. Já fiz o ano passado, já fiz também o campeonato regional do ano passado, também consegui o primeiro lugar e agora, continuar. Isto é um bichinho que começa e nós temos que o matar. É muito bom. Eu comecei com isto em termos de saúde e agora, pronto, continuamos. É um bichinho muito bom. Viva as mulheres, continuem. Venham elas. Não estava à espera, os meus colegas perderam-se, não estava a contar com isso, mas pronto, consegui o primeiro lugar, foi bom, foi um bom treino. Para começar, tive dois meses parado e estou agora a começar normalmente a fazer provas e vamos ver como vai correr o resto do campeonato. O percurso foi um percurso muito exigente, era muito técnico, o vento também dificulou um bocadinho, tinha alguma estrada, andei quase sempre sozinho e aí foi o maior sacrifício. Mas o resto foi um percurso espetacular. Venho cá várias vezes, sou de Chaves, venho aqui várias vezes, vim cá ano passado também, já fiz há uns anos aqui o GeoRei também, que foi de dois dias, zona fantástica, não há nada a dizer. É a segunda vez, mas o importante não é ganhar, o importante é vir cá, divertir-nos. Se para o BANBR cá e ficar em último, desde que não caia, me parte da bicicleta, está bom, porque é para o outro dia trabalhar, o importante é a alegria e o convívio. Estava bom, gostei, não é? É, se fosse para criticar, toda a gente consegue criticar, dizer que o importante é ter, levantar para cima, porque isto cada vez é mais difícil, realizar eventos destes, cada vez as coisas são mais difíceis. Para o ano, se tudo correr bem, se eu estiver bom, saúde, cá estarei, novamente. Percursos excepcionais, apenas alguns percalços no percurso, para mim e para os restantes atletas, nas falhas de marcação. Presumo que essas falhas não terão a ver com a organização, mas sim com pessoas que terão desviado as fitas do percurso previamente definido pela organização. Correu bem? Correu, sim, sim. Na primeira parte as sensações foram bastante desagradáveis, acho que ano um bocadinho cansado, mas a partir dos 30 km comecei-me a sentir bastante bem e foi vir até o fim. Ainda com uma vez perdido, mas pronto, saí do trilho, regressei ao trilho, já é a terceira vez que venho cá e é para regressar. Penso para o ano estar cá novamente. É o segundo ano que venho cá, ano passado não correu tão bem, estava a correr numa categoria ao cima do meu escalão, mas este ano consegui levar a melhor. Durinha, um bocadinho mal marcada, mas bastante dura, muita subida, descidas perigosas, mas fez-se bem. O mais agradável foi as descidas, curtir acima de tudo, divertir e ver a paisagem. É sempre um prazer vir a Montalegre, sou daqui de perto, aos jovens, pronto, para o ano estou cá. Correu bem, tive ali alguns percalços, tive que ajudar um colega, perdi um bocado de tempo, mas de resto correu tudo bem. Já pratico o BTT quase há 10 anos, comecei mais a sério há pouco tempo, a treinar quase todos os dias e foi a primeira vez que fiz este traçado, ainda não tinha vindo cá fazer o reconhecimento. Tinha umas paisagens bonitas e gostei por acaso, foi uma prova bem organizada. Espetacular, muito duro, um bom par de pernas, mas vale a pena, pela paisagem, por tudo, pelo acolhimento das pessoas, fantástico. Simplesmente espetacular, percuro 5 estrelas, durinho, paisagens do melhor que pode haver, pá, a repetir, excelente mesmo, excelente mesmo. Só para dizer que estamos a pé desde as 5 e meia da manhã, para fazer o que mais gostamos, andar de bicicleta, BTT, fantástico. Ah, e desde já queremos agradecer a quem nos apoiar, às nossas famílias, às nossas esposas. Que elas estão aí. E elas estão aí a apoiar-nos. E um grande amigo nosso, teve um acidente na sexta-feira, partiu a tua vírgula. Sim, queria desde já, o nosso grande amigo Pedro Mota, desde já, um grande abraço e as melhoras para ele. Foi uma prova, um recurso mais ou menos bem marcado, por acaso não me perdi devido a ter passado o treco para o GPS, mas houve uma falha de marcação significativa durante o percurso, a corrigir para o ano, vamos ver. Mas de resto, corrompeu, muito bem e foi bom, um bom treino. Em Montalegre já estive uma vez numa prova por etapas no GeoRide, mas já foi há uns anos atrás, a primeira vez em Montalegre a competir. Em termos de percurso, média, grande dificuldade, o que é que você vê? Não, média dificuldade. Muito calor, é necessário tratar muito bem e depois é manter o ritmo do início ao fim. Sai daqui com vontade de regressar? Sim, sim, sai, para o ano, vamos ver. Desde que não há já sinto tantas falhas de marcação, sim. Os treinos dão frutos, primeiro o Master 30, segundo a geral, percurso impecável, um percurso muito bonito, acho que só houve ali um bocinho de falta de umas fitas ou outras, mas de resto, impecável o percurso, nada a dizer, paisagens lindas como sempre, percurso duro, mas o BTT é mesmo assim. Em todas as edições que o Montalegre faz, participa na taça, o BTT Clube de Chaves sempre presente. Queria aproveitar também para convidar toda a gente para o dia 11 de setembro, temos a rota do Presunto em Chaves e gostaríamos que tivessem presentes. Estava vim cá há dois anos, este ano estava durinha, tinha muita pedra, ainda furei duas vezes, mas estava dura, mas gostei do percurso, foi bom. Também venho treinar para aqui, para a Serra do Laruco, venho de Chaves e gosto de vir cá também. No fim tivemos umas marcações que estavam mal sinalizadas, mas alguém me trocou assim, mas o resto foi tudo bom. Agora vamos ver o almoço, se é bom também, isso é o que interessa. O Presidente da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, visivelmente satisfeito como a competição decorreu. Foi uma prova que correu lindamente, de maneira que houve 140 atletas que tiveram que participar, em vários escalões da tarde, de maratona e meio-maratona. O tempo ajudou, os atletas foram briosos e estão contentes com esta prova. E para terminar, um almoço neste magnífico multi-usos em que as pessoas gostaram muito. Prova a nível desportivo, houve muita competição, como tem sido a página nesta associação nesses últimos anos, em que de ano para ano vem crescendo em qualidade e quantidade, de maneira que os atletas vêm a fazer 300 quilómetros para virem participar nos nossos campeonatos regionais, o que é muito bom e o que nós gostamos e que também sabemos recebê-los muito bem. E eles levam uma imagem diferente daquilo que muitas vezes se ouve deste nosso Trás-os-Montes que está perdido aqui, perdido para muitos, mas para nós não, está bem vivo. A organização esteve à altura, há uns procuás pequenitos que me prometeram que na próxima época, na próxima prova do próximo ano e vão resolver, foi nas marcações, nas marcações do percurso em que alguém de certeza que andou a danificar essas marcações e isso induziu em erro alguns atletas. Depois chegaram à meta, reclamaram com razão, mas já lhes pedi desculpa a eles, a eles atletas e falei com a organização para que isto no futuro, uma mota antes de início da prova vá à frente, verificar essas marcações para que no futuro não volte a acontecer o que aconteceu hoje. De qualquer maneira, também de dar-nos parabéns pela organização que tiveram, quer a nível de setariado, quer a nível de pessoas que estiveram a ajudar a prova e são muitas, por isso, mais uma vez, obrigado ao BTCU Montalegre ou a Cácer da Silva. Nuno Rodrigues, em representação do Eco-Museu, em jeito de balanço, deu nota positiva. É esta edição. Quinto ano do Troféu ao Cácer da Silva, mais um dia positivo, mais um balanço positivo deste evento, mais uma vez bastantes participantes, cerca de duas centenas de pessoas que estiveram hoje aqui conosco a percorrer os trilhos aqui do nosso Conselho. Um sinal de satisfação de todos os participantes, o dia tem ajudado, esperemos continuar com esta prova que já está enraizada no nosso distrito, o BTT, a Cácer da Silva, é uma prova que já tem cinco anos, que tem muito trabalho de muita gente e dar-os parabéns também ao Clube de Ciclismo de Montalegre, que tem trabalhado bastante para que este evento cresça de ano para ano e é continuar a trabalhar para que todos os anos tenhamos mais gente a participar e mais gente venha visitar Montalegre. Quinta edição do Troféu a Cácer da Silva em BTT, uma competição a marcar a agenda da BTT Regional, onde se recorda também o filho da terra, a Cácer da Silva, que paralelamente com o Joaquim Agostinho, foram os melhores ciclistas portugueses de sempre. Muitos são os participantes que marcaram presença nesta competição, onde se puderam deliciar com as belas paisagens, por aqui pairam com abundância. Fomos quem fizemos a festa, eu disse para dois bom dia, eu falo sempre, vou a viagem, diz-me obrigado, pois até. Pois claro. Olha o menino aqui, olha o menino aqui, olha o menino aí, caralho. Tem gente até mulher escorre com o mais homem.